Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu vim mostrar pra vocês porque esse é o nosso primeiro vídeo do canal, a gente vai mostrar um vídeo, a gente vai tentar mostrar porque eu nunca fiz edit aqui, a gente já tinha outro, sim gente, mas só que eu nunca fiz edit aqui no Youtube, só no TikTok, no Instagram, e hoje desinstalei ele gente, porque eles estavam ocupando muito espaço. Então, muito obrigada, eu quero ganhar bastante seguidores, então, se vocês puderem me seguir, deixar o like, dar o coraçãozinho, eu agradeço muito, muito obrigada pela participação, se você estiver vendo, muito obrigada pela participação de vocês, gente. Gente, se vocês gostaram, você faz assim, se vocês não gostaram, você faz assim. Então, gente, a gente tá aqui deitado, por isso que a gente tá toda feia, assim, com essa cara de morta, né gente? Tchau, tchau galera, a gente vai tá postando mais vídeos outros dias. Até hoje, bye.